Naruto! Sasuke! Corre aqui que tá começando mais um top da galera no seu canal de brinquedos favorito, Toizer! E hoje o vídeo tá mega especial com um tema inédito que toda criançada gosta, Naruto! É isso aí galerinha, pode vestir sua bandana, preparar suas kunais, treinar os seus jutsus, que hoje o vídeo é só pra quem é ninja de verdade! Se você curte Naruto e animações japonesas, aproveita e já deixa seu like no jutsu e se inscreve no canal, que o top 10 brinquedos mais irados de Naruto já vai começar! Vamos lá! Katon, vinheta no jutsu! 10. Acessórios ninja Afinal, pra se tornar um verdadeiro ninja, os acessórios são essenciais pras nossas aventuras! Começando pelas bandanas clássicas, né? Você pode encontrar bandanas da Vila da Folha, mas também de todas as outras grandes vilas da série! Tem azul, preta, tem até a do Itachi com o símbolo de Konoha arriscado! Top demais! Outros acessórios clássicos pra qualquer batalha ninja são as shurikens e as kunais! Se liga nesses modelos que são de plástico pra garantir a sua segurança, claro! Eles são muito da hora e parecem de verdade! E a shuriken? Além de ser ótima pra arremessar, pode servir como um super spinner pra passar o tempo e lutar contra o estresse também! Outro acessório incrível que vale a pena dar uma olhada é esse pingente de Tsunade! Olha que lindo! Ele parece muito real, pra você se sentir uma verdadeira Hokage! Haha! E pra fechar o décimo lugar, se liga nesse kit de anéis da Akatsugi! Que irado! Cada anel tem o nome do seu ninja grafado em japonês, além de uma cor única! E aí, qual que você achou mais legal? 9. Funko Pop Os heróis cabeçudinhos mais fofos e irados do mundo ocupam a nona posição do nosso top da galera! Você pode encontrar praticamente todos os personagens de Naruto em diferentes versões, figurinos e posições! Olha que coisa mais linda a Sakura com o uniforme clássico! O Sasuke com kimono é top demais! O Kakashi sendo o Kakashi, né? E a lista não para por aí não! Tem o Tobi de Akatsuki, o Rock Lee em pose de ação, o Jiraiya com seu sapão e muito mais! Tem pop até da galera do Boruto! E aí, qual é o mais top dos Funko Pop? Até rimou! 8. Jogos de Cartas Bora embaralhar e se divertir com os jogos de cartas de Naruto! Tem vários jogos pra você brincar! Mas aqui a gente vai focar no jogo Naruto, Boruto, TCG, porque é o mais completo de todos! Você encontra personagens do primeiro Naruto, do Naruto Shippuden e até do atual Boruto! O mais legal é que você pode jogar com seus amigos e simular batalhas ninjas de verdade! Cada carta tem atributos de força e outras habilidades e vence aquele que melhor conduzir a luta! E a estratégia também é bem importante nesse jogo, hein? Ó, se você for fã do Shikamaru, acho que vai se dar bem nessa, hein? E aí, vai encarar? Mas antes de fechar o oitavo lugar, que tal dar uma olhada nesse baralho genial da Akatsuki? Olha que demais! As cartas são muito bonitas, estilosas e tem um quê de mistério, né? São várias artes pra você admirar enquanto joga um bom e velho roubamonte ou sete bobos... Ou truco! 7. Bonecos de pelúcia Ah, agora é a hora da fofura ninja reinar! Os bonecos de pelúcia são os companheiros perfeitos pra aquela sonequinha, mas também pra altas aventuras, por que não, né? Olha que incrível esses diferentes tipos de Naruto! Esses dois tem o look do Shippuden, mas com estéticas completamente diferentes! E aí, qual que você acha mais legal? Esse aqui veste a roupa de seninho, ou seja, é top dos tops, né? Mas é claro que o Naruto não é o único no mundo das pelúcias! Saca só que legal esse Sasuke e esse Tachi, que dão vontade de apertar! E aí, qual é o ninja pelúcia mais fofo pra você? 6. Miniaturas Epa! Agora os mini ninjas vão chegar a todo vapor! Afinal de contas, todo mundo adora bonequinhos em miniatura, vai! Eles podem ser muito fofos, mas também muito radicais! Ah, olha esses pequeninos, que demais! Tem até o Hakui e o Zabuza, os primeiros vilões da série! Lembra deles? Ah, mas o legal é reparar nos detalhes! Olha a espada do Zabuza, que demais! Esse cara é muito irado, ele pode criar um dragão de água! Dá uma olhada na Sakura também, olha que cores lindas e vibrantes! Fora que ela tá muito fofa, né? Como é que fala mesmo? Kawaii, né? O Kakashi, sendo sempre o Kakashi, né? E o Naruto com a sua pose confiante! Uou! Mas o grande destaque do top 6 da nossa lista é esse kit aqui, que vem com o Naruto e todas as 9 bijus! Não é demais? Todos eles têm um aspecto meio shibi, sabe? Fofinho em japonês! Olha isso! É uma biju mais bonitinha que a outra! Nem parece que são feras monstruosas! Elas são incríveis! Eu adorei! E vocês? Vocês estão curtindo a lista de Ninja Thor? Então, ó, não esquece de deixar seu like e ajudar a compartilhar esse vídeo aqui, ó! Quanto mais visualizações, mais rápido a gente volta com o Naruto aqui no canal, hein? Mas pera, não sai daí não, que a gente tá só na metade! Bora pro próximo! É, meus amigos, até parece um genjutsu, um poder de ilusão, mas não é não! São fantasias iradas e muito, mas muito bem feitas! E aí, em qual personagem você quer se transformar? Hum? Um membro da Akatsuki, talvez? Então olha que demais esse manto preto com as nuvens vermelhas pra você brincar de Deidara, Kisame, Itachi ou Obito! Aliás, falando no Obito, olha essa máscara super top do Tobi laranja com os detalhes espirais! Além de um cosplay perfeito, você vai ser um grande mistério! Mas se você quer ser um dos ninjas do bem, que tal a máscara do Kakashi-sensei? Ó, com a jaqueta de Jonin, a bandana e até um calçado ninja, você pode se transformar por completo! Tipo o Heng no Jutsu! E o Naruto? É claro que não podia faltar! Olha o clássico figurino laranja, que irado! Esse é só pros fortes! E aí, tá pronto pra fazer uns cosplays? 4. Figuras de ação Afinal de contas, num desenho de ninjas, a ação é o que não pode faltar, fala sério! E os bonequinhos são os brinquedos perfeitos pra isso! Pra gente brincar de lutinha e inventar incríveis aventuras e histórias! E é claro que tem bonequinhos de todos os personagens! Se liga no quarto Hokage, o Minato, o papai do Naruto, que demais! Os detalhes são incríveis! Da capa, do rosto... Ele tem até os dedos em posição de Kajibunshin no Jutsu! Será que ele vai se multiplicar? Seria demais, né? Tem também o quinto Kazecaji, o famoso Gaara do deserto! Olha, quem não adora esse ex-vilão, não assistiu direito esse desenho! Ele é super poderoso! Ele pode controlar a areia e a biju de uma cauda que tá dentro de si! Gaara é fera! E olha os detalhes que incríveis! O botijão de areia, o Jutsu nas mãos e a tatuagem na testa! Mas o merecido quarto lugar vai em destaque pro Naruto em modo Senin! Se liga aqui demais! Esse boneco é super completo! Você pode trocar as peças do Naruto! Ele vem com três faces diferentes pra você mudar o humor dele do jeito que quiser! Ele vem também com outras poses nas mãos! Tem o pergaminho gigante e o figurino mega irado de Senin que você pode tirar e deixar ele com a roupa clássica! O mais legal é que o boneco é super articulado! Você pode posicionar o Naruto como quiser! E é por isso que esse boneco representa o nosso top 4 da galera figuras de ação! 3. Jogos de tabuleiro Oba! Chegou a hora de rolar os dados e conferir uns jogos top de Naruto! Bora começar com o clássico banco imobiliário ou monópole com o tema de Naruto! É muito legal! Os terrenos foram substituídos pelos personagens e as indústrias pela Akatsuki! E tem várias outras cartas de efeito e detalhes no tabuleiro! E as pecinhas também são incríveis! Elas tem formas de shurikens, kunais, lamens e outros objetos ninja! Muito legal! Outro jogo irado é o Ninja Arena! Ele traz de volta o grande exame Shunin com diversos personagens pra você brincar! A mecânica do jogo é muito criativa porque não tem turnos! Ou seja, todos os jogadores jogam ao mesmo tempo rolando os dados e tentando conjurar os poderes! Ganha aquele que sobreviver por último! Você pode jogar com duas pessoas e até seis pessoas! Então é chamar a galera e começar! E aí, quem vai ser o próximo Shunin? E pra fechar com chave de ouro, o terceiro lugar do nosso top da galera se liga no jogo de tabuleiro do Naruto Shippuden! Uau! Olha só a caixa já me dá arrepio porque é uma grande batalha entre a Akatsuki e a Vila da Folha! Ele é cooperativo e pode ser jogado em até seis pessoas! Cada jogador controla um ninja diferente e é possível escolher entre Kakashi, Sakura, Sai, Shikamaru, Rock Lee e é claro, Naruto Uzumaki! O objetivo é vencer a Akatsuki antes que ela domine todas as vilas ninjas! Cada jogador tem um deck e várias habilidades e isso permite que você faça uma partida completamente nova a cada vez que for jogar com os amigos! Mas ó, você vai precisar de estratégia, união e muita luta pra vencer esses vilões! Mas com essa equipe ninja incrível, eu tenho certeza que a gente vai conseguir! 2. LEGO Pra você que ama os bloquinhos de montar, se prepare pra conhecer o time de ninjas mais top de todos os tempos, mas em forma de LEGO! Olha quantas personagens iradas e tem até algumas inusitadas, tipo a Kurenai! Mas o mais irado de todos que merece o segundo lugar da nossa lista é com certeza o Sasuki com o Susano! Uou! Ele é gigantesco! Você pode montar toda a armadura que é meio roxa e transparente, cheia de detalhes e equipar com a espada de fogo! O mais da hora é que você pode encaixar a miniatura do Sasuki dentro da armadura e aí sim, começar a batalha! 1. Estátuas incríveis E em primeiríssimo lugar você vai conhecer as estátuas mais sensacionais da sua vida! Prepare o coração ninja que vem muita emoção por aí! E acredite, é uma mais impressionante que a outra! Se você curtiu o Susano em LEGO, se liga nessa estátua do Sasuki com o Susano e um poderoso Shidori em volta! Uau! Olha, é difícil até de explicar o quão incrível é esse brinquedo! Cheio de detalhes, olha como é bem feito! Sem falar no tamanho, é gigante! Outra estátua do Sasuki com o Susano ainda maior, se é que isso é possível, é essa aqui onde eles soltam o Shibaku Tensei e a Flecha Indra ao mesmo tempo! Que demais! São os dois jutsus mais poderosos do Sasuki, pra não dizer da série inteira, né? Se liga nos detalhes da armadura Susano, nos meteoros do Shibaku Tensei e no próprio Sasuki, né? Em pose de ação! Irado demais! Não é incrível? E pra fechar o nosso top da galera, é claro que não podia faltar a estátua dele! Nosso querido protagonista, Naruto! E ele ao lado da majestosa Kyuubi Kurama! Uou! Olha os detalhes do rosto da raposa, é quase assustador de tão bem feito! Os detalhes são tão incríveis, que se você reparar, tem até shurikens e kunais cravadas na madeira! E o Naruto com o look do modo Kurama, que é preto e dourado, a fase dele mais poderosa! E por fim, se liga que top o Hassan Shuriken que gira de verdade! Ele tem um motor interno que é ativado com um toque simples e começa a girar sem parar, dando um efeito top demais pro seu brinquedo! É, meus amigos, esse top 1 é coisa de ninja pra valer! E é isso aí, galerinha! Esse foi mais um top da galera especial do Naruto! Eu espero que vocês tenham gostado, eu achei demais! Se você curtiu também, deixa o seu joinha, seu chakra, compartilha o vídeo com o pessoal e, ah, se inscreve no Toyzera pra não perder nenhuma novidade! Toda semana tem vídeo novo! Eu fico por aqui, mas logo a gente volta! Até a próxima, ninjarada! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho